O segundo aspecto que a gente vai falar aqui é sobre a ideia de que esses grahas, eles têm polaridades, eles têm gêneros, ok? A gente vai ter grahas que têm uma capacidade de iniciar ações, têm uma capacidade de agir como se ele fosse o centro do mundo e têm uma capacidade de proatividade. Eles têm a sensação de que a vida vale a pena quando você vai, vem, vem, vim, vim e venci. Quando você tem essa postura na vida de que você deve ter um papel ativo na existência e não, digamos, ficar esperando a vida passar, ok? Então, se você tem grahas masculinos muito ativas no teu mapa, você vai ter essa vertente de acreditar que a vida, você precisa agir sobre ela, porque senão ela não vai crescer sozinha. Quem são os grahas masculinos? Súria. Súria. Guru. E Kudja. Sol. Júpiter. E Marte. Ok? Esses astros são astros relativamente Yangs. Eles têm uma necessidade de ser e acontecer. Ok? Qual é a diferença entre eles? O Súria, ele meio que faz as coisas de uma maneira paulatina. Todo dia, todo dia, ele nasce, um pouquinho magra, mas para o outro lado. Ele faz as coisas darem resultado pela sua constância. Ok? Ele não é um astro muito afoito. Cada dia para ele, ele está apontando uma semente. Ok? Ok? O Kudja, ele gosta de ações muito mais intensas. E que ele tem que queimar a força para ajeitar um jeito para fechar a situação. Então, se por exemplo, o carro quebrou no meio da estrada. O que o Súria faz? Ele vê como é que ele vai chamar o mecânico. O que o Kudja faz? Ele abre o capô e vai lá e vai enfiar a cara e vai encher a mão de graça, etc e tal. Porque ele vai tentar resolver a situação de uma maneira mais rápida. Ele vai tentar resolver a situação usando a lógica. Ok? Já o Guru, que também é masculino. Ele vai ter uma postura muito de fé no divino. Se o carro quebrou na estrada, ele vai ficar lá. Vai ligar para o seguro, vai olhar o motor, ver se ele pode fazer alguma coisa. Mas, principalmente, vai falar. O divino está cuidando do assunto. E, de repente, vai passar uma pessoa na estrada que ele conhece. Vai falar, não sei o que, pode dar ajuda, pode. É a ideia de que o divino está cuidando. Ok? Mas ele tem uma postura ativa sobre isso. Ele faz a prática espiritual dele. E ele acredita que a prática espiritual dele protege ele na vida. Está certo? Ok? Isso explica porque, às vezes, tem homens com uma personalidade mais feminina. E mulheres com uma personalidade mais masculina. Porque o masculino e o feminino estão relacionados à natureza desses grahas. E como eles são proeminentes no teu karma. Ok? Quais são os grahas femininos? Chandra e chukra. Como é que se dá grahas femininas? Eles são in, eles recebem. Eles são mais emotivos. E eles têm uma capacidade mais de pensar. Devo ou não devo? Os astros masculinos, eles normalmente agem meio que sem pensar. Os femininos, eles meio que assim. Espera aí. Deixa eu olhar isso daqui antes de ver o que eu vou fazer. Ok? Então, o Chandra, ele tem a capacidade de sentir o mundo. Se conectar com o mundo. Intuir o mundo. Então, ele vai para a praia. Aí, no meio do caminho, ele olha para o lado. Quer saber? Não vou mais, não. Não porque ele pensou muito sobre o assunto. Porque alguma coisa dentro dele. Falou, não é por aqui o caminho. Ok? Isso, para pessoas que vivem com grahas mais masculinas, é o O. Porque, a princípio, a intuição é uma coisa muito sutil, muito volátil. Não que ela seja boa ou ruim. Ok? Então, elas são muito capazes de terem uma estabilidade emocional e segurança no processo intuitivo. Quando o Chandra está muito bem. E o Chandra é difícil de estar muito bem no mapa. Porque ele é muito sensível. Ele é o astro mais sensível de todos. Mas, quando o Chandra não está muito bem, isso gera insegurança. Gera... Será que ele me ama mesmo? Como é que era aquela música da Marisa Monte? De noite na cama, eu fico pensando... Conhece? Se você me ama, e quanto? Se você me ama, eu fico pensando... Olha o Chandra. De noite na cama, e quando? Ok? Então, é um astro, digamos assim, mais ao sabor das marés. Todo dia a maré muda um pouquinho. Nunca ela está igual. Já o Chandra, ele tem uma necessidade de saber se as coisas vão dar certo ou não. Mas, em vez de bater o martelo, ele procura, assim, cativar a pessoa, um pequeno príncipe. O pequeno príncipe é chucra encarnado. Você é responsável por aqueles que cultivam isso. Ok? Isso significa que o Chandra, ele vai fazer as coisas mais porque ele vai te encantar. No sentido de você falar, nossa, como essa pessoa é fabulosa. Ok? O Chucra, ele é mais assim, te derreter. Nossa, como essa pessoa, ela me cativa. Ela pode até não ser uma pessoa excepcional, assim, mas ela é uma pessoa cativante. Ela é uma pessoa que você se sente adocicado por ela. Você se sente, assim, como se a vida do lado daquela pessoa fosse mais confortável, fosse mais tranquila. Quando você precisa de uma água, tem uma água. Quando você precisa de uma toalha, tem uma toalha. Quando você precisa de um carro, tem um carro. Quando você precisa de qualquer coisa. O Chucra é quem faz a vida da gente ficar confortável. Ok? Então, o Chucra tem prazer de deixar o outro confortável. O Chandra tem prazer de deixar o outro feliz. São coisas próximas, mas veja bem, é deixar o outro. Por isso que é feminino. Certo? A felicidade do Surya é eu ficar feliz, dos masculinos. A felicidade do feminino é proporcionar felicidade aos outros. Ou algo aos outros. Ok? Estamos juntos? E a gente tem ainda Chani e Buda. Saturno e Mercúrio. Esses são considerados astros sem um gênero muito definido. Chani é considerado um eunuco. E Buda é considerado uma hemafrudita. No sentido. De que Chani, ele já passou da idade de ter alguma relação entre o masculino e o feminino. A sexualidade tinha sua importância. Ele vive o mundo e ele tem só um propósito. O propósito dele é que o trabalho seja feito. Ele não tem muito tempo pra pensar em sexo. Ele é uma Oprah. No sentido de que, no geral, Saturno ainda tá aqui pra trabalhar. 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 E sexo pra ele não é uma coisa que faz muito parte da conta. Ok? Já Buda, ele tanto gosta de meninos e meninas. No sentido, Renato Russo da coisa. O que que significa? Ele é gay. Ele não é gay. Ele é todo mundo. Ok? O Buda, ele casou com uma pessoa que antes era mulher, depois virou homem, depois virou mulher. É uma história um pouco complexa. Mas a ideia é que o Buda ainda não faz muita distinção entre gênero. Tá tudo valendo. O Chani, ele fala assim, nada me vale. O Buda fala, tudo me vale. Ok? Então, pra ele, meio cão pra frente, pra trás. É tudo. Tá tudo valendo. Ok? Isso significa que ele tem a capacidade tanto de receber quanto de entrar. Ok? Por isso que é hemafrodita, porque ela tem as duas genitárias. Ele consegue tanto penetrar quanto ser penetrado. Nesse sentido. Ok? Tranquilo sobre isso? Então, não tem problema se, eventualmente, você é homem e tem mais ativo feminino. Ou vice-versa. Mas é importante entender isso como uma característica da nossa personalidade. E se você é uma pessoa que está casada com a outra polaridade, no geral, funciona. Se você é uma pessoa que está casada com a mesma polaridade, no geral, não funciona. Seja masculino com masculino, feminino com feminino. No geral, não funciona. Ok? Porque elas brigam ou elas não agem. Em uma relação qualquer, não precisa ser de casal. Precisa existir um polo mais masculino, um polo mais feminino. Certo? Porque, se não, há um desequilíbrio. E nesse sentido, o Saturno é neutro e o Mercúrio é, depende. Vareia. Batinha. Ok? Sobre essa parte dos gêneros, demos mais uma segunda volta no carrossel? Sim? Sim! Sim! Ok. A ideia disso é vocês começarem a ver o que está mais difícil na sua vida. O que você tem mais de problema. E não exatamente entender todos os conceitos perfeitamente. O que você tem mais de problema.